E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI E também da família GTI aí Lembrando que todo dia 8 horas e também 20 horas tem vídeo novo no canal Oficina GTI Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI E clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí, certo? Não se esqueça também de estar ativando o sininho de notificação Pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato E não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo Espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer E assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo Para o canal Oficina GTI aí, certo pessoal? E hoje graças a Deus pessoal, iniciamos mais uma semana graças a Deus Que seja uma semana abençoada, muito melhor que foi a semana passada Que o senhor venha se fazer presente na sua vida, assim como na minha também Aonde quer que a gente vá, aonde quer que a gente pise, que ele sempre esteja conosco Onde quer que a gente esteja, que ele sempre esteja junto conosco Nos guardando, nos protegendo, nos dando o caminho, nos dando a direção Nos fortalecendo na fé, nos fortalecendo em todas as nossas fraquezas E nos fortalecendo em todas as nossas provações Amém? Glórias a Deus, aleluia! Então pessoal, tenham todos aí um bom início de semana novamente Seja uma semana repleta de realização Hoje pessoal, a gente vai estar abrindo a semana novamente Com mais uma passagem bíblica E ela está escrita lá no livro de 2 Timóteo No capítulo 4, versículo 22 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 22 Veja o que está escrito nessa passagem aí, ó O Senhor seja com o seu espírito A graça seja com vocês Amém? Glórias a Deus, aleluia! Então que o Senhor derrame graça em nossas vidas aí Certo? Amém? Glórias a Deus, aleluia! Pessoal, hoje nós estamos diante aí, ó De uma motosserra Estil, uma 382 Uma 382 Olha aí pra vocês ver a máquina aí, ó Mais de perto Deixa eu virar o outro lado pra vocês Até eu vou trazer vocês aqui no... Em cima aqui, para aí Vou trazer vocês mais perto aí Segura aí Tá, pessoal? Acho que assim vocês gostam mais do vídeo Certo? Já deixa aí o seu comentário O que vocês preferem aí, ó Estil 382 Vamos revisá-la inteira, pessoal Certo? Vamos revisá-la inteira Pra deixar ela top da galáxia aí Essa máquina, ela não tá funcionando da maneira que tem que funcionar Certo? Olha aí pra vocês ver o tamanho do cyber dessa máquina, ó Certo? Meu palmo dá mais de 22 cm E olha o tamanho que ainda sobra aí Do cyber dessa máquina, certo? Essa máquina, ela foi utilizada, pessoal De forma errada Essa máquina, ela veio derreter ali, ó Olha aí pra vocês verem, ó Certo? E por que que ela derreteu ali? Por causa do freio Essa máquina trabalhou freiada Certo? E ela tem que trabalhar retraído o freio Assim vocês não judiam da máquina Se a gente observar, voltar o vídeo aí Vocês vão ver que chegou até a empenar a tampinha aqui Certo? O fato é Que essa máquina, ela está com defeito Certo? Deixa eu mostrar pra vocês Tá, pessoal? Voltando aqui Essa máquina, ela está com defeito Certo? Deixa eu só abrir aqui pra nós, aqui, ó Qual o defeito dessa máquina? Se a sua máquina está ligando E morrendo fazendo isso Veja um só Certo? Ela está com defeito Segura aí Então, pessoal, o que acontece? Você está ligando a sua máquina Ela liga, morre Vocês aceleram, ela desliga Que nem aquela ali Ou vocês aceleram, ela começa a baixar a rotação E acaba não desligando Mas não subindo o giro Isso é sintoma característico De carburação Certo? De carburador Porém, é ideal sempre fazer uma revisão geral No maquinário Certo? Mas a perda de potência A perda de aceleração Ou até mesmo desligar Ela vai se dar 98% por carburação Certo? Então, essa máquina A gente vai revisar Ela inteira Eu vou desmontar Ela aqui pra vocês verem E Vamos mostrando aí O passo a passo Lembrando que tem diversos vídeos aí no canal Que a gente mostra Como fazer as manutenções Deixe ela pro lado, pessoal E desprestorize o tanque Certo? Para quê? Para não jorrar gasolina No sistema Da mangueira A hora que você Deitar ela pro lado Se você não desprestorizar ela Quando você Desconectar a mangueira Ela vai Jorrar o combustível Certo? E esse jorrar o combustível Vai se dar Devido a Prestorização Que está Dentro do tanque Certo? Vamos tirar aqui agora A tampa superior Dessa máquina O carburador dela Está bem sujo Mas pensa Num carburador sujo É o que está aqui, pessoal Essa máquina Ela não tem Uma boa vedação Do filtro O filtro dessa máquina Ela acaba Passando sujeira Certo? Se eu tirar aqui Ela é 4 parafusos Superior A área 4 milímetros 4 não 5 parafusos 5 milímetros A área 4 Então a gente vai Desmontar ela aqui Vamos desmontar ela aqui E já mostro Para vocês E dando lá para o outro lado Lá pessoal Que a oficina está Aberta lá na frente Então agora aqui A gente já consegue Remover a tampa Tem diversos vídeos aí O carburador da Coyote É o mesmo modelo Dessa máquina aqui Certo? Basicamente a mesma forma De tirar Coyote Coyote Coyama Tudo são parecidos Ela tem dois Prisioneiros Ali 4 milímetros Também A chave E a dimensão Do parafuso É um É um 5 milímetros Agora aqui pessoal Eu vou tirar o coletor De admissão Observe o seguinte Olha a boca Desse Coletor aqui Que vocês já vão ter Uma ideia Eu acho que vocês Já vão conseguir ver Talvez assim Ah assim dá Olha a sujeira Que está ali Então esse é o Filtrinho que tem ali Certo? Esse filtrinho Ele tem uma borrachinha Que vai embaixo Aqui Certo? E ele faz a vedação Porém Se a gente mantém Uma limpeza Na máquina Ela faz uma vedação Bacana Se a gente Não der atenção Para a máquina Ela capa Passando muita sujeira Para dentro do carburador Certo? Agora aqui A gente vai desconectar As duas mangueiras Vamos tirar o eixo Do afogador E tiramos o carburador Olha aí Para vocês verem Como é que está Esse carburador Aí Certo? Olha a sujeira Que ele está E observe Também A boca do carburador Aí vocês vão conseguir ver Olha o tanto De sujeira Que tem ali Certo? Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir ele aqui Para vocês verem O tamanho da sujeira O tamanho da sujeira Desse carburador O caburador Ele deve estar Bem obstruído Pessoal Lembrando Pessoal Que eu não troco O caburador São raras as exceções Que trocamos O caburador Certo? Eu vou abrir ele assim Para vocês poderem Ver melhor O certo Seria limpar ele primeiro Mas aqui Já dá para vocês Ter uma ideia Olha a obstrução Lá na peneira No filtro Certo? Nesse outro lado Aqui Deve ter sujeira Também No diafragma Eu vou até Que aqui Não tem tanta sujeira Tem muito pouquinho Ali Se vocês vão Observar Vai ter umas Não vai aparecer Eu acho Tem uma poeirinha Em cima do caburador Certo? Agora vamos tirar O outro lado Para a gente Poder ver Olha aí Para vocês Verem Aqui está Bem sujo Se vocês For ver Na ponta Do meu dedo Ali Certo? Tem bastante sujeira A ponta Do meu dedo Tem bastante sujeira Então vamos Desmontar O restante Vamos desmontar O resto da máquina Tem diversos vídeos Que eu mostro Como eu faço As revisões Vamos limpar O caburador Vai ter mais vídeo 8 horas da manhã E 20 horas Também Ou seja 8 da noite Certo? Então acompanha Os próximos vídeos Do canal Oficina GTI Certo? Então tenham todos Uma boa noite Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui 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 Tchau 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 Obrigado.